Dota no início, o teu joelho calado, dói em mentos de um coração partido. Dota de ver, mas muda o poço e diz o que que o mundo se comprou. Eu só não permiti que a vontade do mundo te pareça normal. Não vou dar uma tia de acreditar na felicidade real. Entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar no início. O teu joelho calado, dói em mentos de um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar no início. O teu joelho calado, dói em mentos de um coração partido. O teu joelho calado, dói em mentos de um coração partido. É que você quer crescer, e quando crescer, molas acertações que cresceram, não vai crescer, e quando cresceram. Aplausos